Olá, como vai? Tudo bem? Espero que sim! Você já parou para pensar que a gente acumula muita coisa no nosso dia a dia que às vezes nem usamos mais e ficam lá entulhando os armários, as estantes inclusive aqueles utensílios de cozinha que ficam esquecidos por estarem velhos e não terem mais utilidades pensando nisso, eu selecionei 45 ideias para você se inspirar e reutilizar esses objetos que não usam mais e ao invés de jogar no lixo, fazer deles uma decoração luxuosa para a sua casa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL